E aí pessoal, um detalhe sobre o Ford Fusion, na verdade uma curiosidade que é um detalhe simples porém demonstra o cuidado que a Ford teve ao preparar esse carro em todos os aspectos tem todas as tecnologias que esse carro apresenta, é até um detalhe muito simples mas por ser algo que é difícil de encontrar em um outro carro, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mas na questão de ser uma curiosidade, né? possivelmente você nem vai descobrir que esse item exista no carro e também nem vai utilizar mas quando necessário, talvez possa te ajudar bastante então vamos lá, na porta traseira esquerda banco do passageiro de trás embaixo do assoalho pode ver que são dois assoalhos, né? um de carpete mais denso e depois o convencional aqui e aqui que você encontra isso aqui esse é o detalhe, essa curiosidade, é um funil olha lá um funil pequeno, simples, né? um detalhe do Ford Fusion você vem aqui no abastecimento ele encaixa perfeitamente e você pode fazer o abastecimento manual o Ford Fusion de forma tranquila com uma garrafa PET, qualquer coisa que você tenha a mão fica muito mais tranquilo e evita de cair combustível pelo carro é isso aí lembrando que esse carro é somente a gasolina, né? motor EcoBoost 2.0 turbo o 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 Obrigado.